Oi, malta! Bom dia! Boa segunda-feira, boa semana. Está bem frio. São cerca das 8 da manhã. Não trago essa mochila, mas trago o computador aqui dentro. Mais um monte de detalhes, dois cadernos. Um caderninho mais aqui a minha agenda, que é aquela de criação de conteúdo, ok? E hoje já volto ao horário normal na faculdade, sabem? Portanto estou indo para o trabalho na faculdade. E está bem frio. Eu estou com crop top. Com crop top. Estão a ver? Estava aqui. É ligero. Mas pronto. Hoje tenho consulta no dentista. Eu tinha dito no vlog que saiu ontem. Estão a ver? E pronto, malta, é isto. Estão então agora para o trabalho. E já hablamos. Olá, malta. Bem, entretanto, já saí da foto do lado. Já são, não faço a minha ideia que era mais. Sei que se está passando às 3. São quase 4 horas. E isto demora muito tempo a refogar. E não devem refogar. Pronto, mas são 4 horas. Antes de vir para aqui, eu tive uma loja, aquela loja até de casa de boa. E fui comprar o meu desembaraçante. Uma desembaraçante de cabelo que está quase a acabar. E aquilo que eu estou a usar é o mesmo que eu comprei. Ok? Comprei exatamente o mesmo, porque eu amo. Aquele é de extremamente boa qualidade. Ok? E pronto, vou agora comer aqui no sushi. Sushi aqui. Isto é tipo o colcombo. Eu gosto bastante. Isto é tipo um menu que eu própria queria. E pronto, eu aproveito para depois ficar já aqui no colombo. Porque... Ah, e tenho que ir à volta. Tanto por causa do adaptador. E mas, como eu estava a dizer, às 7h30 tenho a consulta. aqui no dentista. E é isto, malta. É isto. Seguindo a educação do Insta. São 13h57, não se preciso de momento. Mas depois não abro logo. Ah, ok. É de trabalho. Pronto. Ok, malta. Vou então pôr aqui comer e depois já falamos. Eu fico extremamente afirmada com as pessoas de pausa, mas eu não vou deixar de criar conteúdo para vocês com as pessoas. Portanto, malta, fiquem aí ligados. Bem pessoal, vim aqui fazer uma pausa rápida. Quase 7 horas? Quase 7 horas. Eu tenho consulta por 17h30. Os cabinetes são mesmo ali. Sobre o dentista. Porque eu sou aqui seguida na clínica de Santa Magdalena. Ok? E isto não é pub. Porque ninguém me paga nada. Que é conhecer devido a uma pessoa. E até que estou a gostar do serviço. E é aqui que eu tenho sempre pôr o meu aparelho nos dentes. Porque ele está bem longe. Eu uso uma técnica para eles caem mais isolados. Mas como eu estava a dizer, atencione por aqui. Fiquei a conhecer através da pessoa. Mas portanto, vou comer agora um bocadinho. Ok? Porque já não como há horas. Estão a ver? Eram tipo 3 e tal. 3 e meia. Portanto, já são quase 7. Acho que até tu estou a durar muito tempo. Visto que eu não posso durar muito tempo sem comer. Ok? E pronto. É isto. É isto. Sou aqui. E vocês estão aí a ver tudo desse lado. Fiquei a partir do agora o meu dia-a-dia. Sempre pareciei. Mas acho que agora estou mais extrovertida. Tipo na rua. Tipo no sentido de já não tenho tanta pergunta de gravar na rua. Apesar de ainda ter muita. Mas isto é um tabu que eu tenho que enfrentar sozinha. De facto. E pronto gente. Vou então para comer. Quando houver mais novidades. Já vos contato novamente. Olá pessoal. Bem, hoje é terça-feira. Eu sinto que o dia-a-lhes não está a compensar-se tudo bem. Dormi super mal. Acordei às 5 da manhã outra vez. Tal como ontem. Tipo, ou tenho sonhos ou tenho pesadelos. Portanto, é horrível. E depois, estou sem fontes. Porque os fontes não tenho. Materia. Não estou de carregador. E é isto. Pronto. Não há as bolsas que eu quero. E na faculdade. E pronto. Ontem, entretanto, eu comprei. Ah. Mas antes disso quer dizer que tratei e fiz a minha retina que me quer. Sobre os meus dentes. Os meus dentes agora. Vou mostrar. Eu tive a comer. Mas, eu ontem fui lá à consulta de dentista. Que é uma médica, na verdade, para mim. E, de facto, os meus dentes estavam... Os meus dentes... Ela me disse. Os teus dentes não estão tão maus. O que está a péssimo é a gengiva. Eu estava com a gengiva super inflamada. Estou a fazer novamente. Tratamento. Para ver. Porque eu não faço grupo para, enquanto a gengiva não estiver em condições. Portanto, eu vou voltar lá no final de maio. E se eu te estiver ok, eu vou pôr o operário no início de junho. Meio de junho, vá até aí. Vamos ver. Mas, pronto. Voltando ao hotel habitual do adoro. Eu tive que comprar um novo adaptador. Vou ver se este adaptador já funciona aqui. O cartão. Espero que sim. Isto é tipo, praticamente, igual. Acho que o celular não tem, tipo, menos uma entrada. Ah, não. Dizem aqui que tenho 4 entradas. Dá para cartões de SD e micro SD. Cabo USB e ainda... Não sei. Não percebo. HDMI. Acho que isto é de dúvida. Não percebo nada. Nesse momento eu vou tentar experimentar, ok? Depois já venho aqui a dizer alguma coisa. Bem, pessoal, já há semanas e meia. E eu estive a tratar de mostrar uma cor a partir de vir. Vocês viram só que eu tenho mesmo para tratar desse assunto para a Celia. Que é uma das minhas planhas aqui de trabalho. Ok? E eu estou aqui a comprar um wrap de salmão. Aqueles que eu começo sempre ao almoço. estupicador. A menina, na verdade, não vou pedir que estou almoço. Acho que me vou mandar vir. Não sei ainda. Mas, pronto. Estou aqui, então, a trabalhar. E isto... Timo dia a assistir isso a tudo. Bem, pessoal, já saí da faculdade. Estou a vir agora para o metro. Eu sei que tenho uma coisa a fazer logo à tarde. Esta tarde já não me lembro o que é, honestamente. Mas, pronto, é isto. Vou então punear agora ao metro. E vou para casa. São 1 e 3. E sei que isto não aparece lá muito bem. Pronto. Agora até que apareceu. Tenho que me dar esta foto que já não gostava. Mas... Estou a ver a que, tipo, estar esta semana com o meu na mão. A ver se eu me tiro algumas fotos. Que eu levar já um dos vestidos. Estão a ver. Acho que vou levar o vestido, tipo, não é vermelho. É vergonha. Estão a ver? É diferente. A cor é diferente. Porque essas fotos vão ser, tipo, as fotos do dia de São Valentim. Pelo menos a maioria delas vai ser lá publica uma ou outra. Ok. Mas, pronto. É isto, mal. Estou cá a passar por mim para bafar a minha bela voz. Portanto, eu não lavei este. Eu não hidratei este. Não andei nada. Já andei a observar. Portanto, amanhã depois lavo outra vez. Olha isto. É, portanto, eu mesmo esqueci o que é que tenho para fazer. Não me lembro. Mas, pronto, malta. Até já. Eu fui buscar a minha pasta de dentes. Que era isso. Que eu tinha que ir a buscar. Porque a minha, já sabe mesmo que quase acabar e eu estou cada vez mais a escrolar os dentes. Eu tinha até alguma coisa e lixir. Eu não sei se ainda tenho lá. Se não podia fazer durante uma semana. Para também melhorar. Sempre que escovas os dentes. Mas, pronto, aqui voa para casa, malta. Não há grande coisa a dizer. Até já. Alô pessoal. Hoje é quarta-feira em que estou a sair de lá para trabalhar. Vocês não veem bem, mas eu depois já mostro esfumado do outro estilo. E acho que está a sair o primeiro passo. Mas, enfim, fiz este corre-pocaval depois das manchinhas fora. O papelinho ainda vai secar bastante. Ele vai ter sempre fardas, ok? Isto é um único dia, assim, com as calças que eu não vou receber no Natal. Eu vou ter tanto nos vídeos de prendas de Natal. Nem vai haver vídeos de prendas de Natal. Acho... Ah, pronto, isto tem aqui um mundo feito. Estas foram para o momento agora, por favor, o lado. Pus o secante dourado da Lakia. E é isto. Até já. Bem, pessoal, neste prédio já sou um menino. Já que mandei o almoço. Vou comer algum kutubok. E vão depois mandar vídeos. Dois... Aquilo que eu adoro surgir. Dois... Ah, sinta. Parece que tenho uma cabeça boa. Deixem-me aqui este rote com rote com rote de Philadelphia. Ou é só Philadelphia. Eu sou Philadelphia. Ok? Ao meio-dia e meia, na meio-dia nove, eu deixo de chegar. Porque eu não... Porque tu estás no... Portanto, já estou aqui a estar vindo. Estou a aguentar a minha tese. Tenho que se fazer. Ok? E pronto, é isto. Estou a aguentar. Estou a aguentar. Ah, entretanto, o atrapador. Esqueci-me do vídeo. Mas o atrapador funciona. Está tudo bem. Já consegui passar. Já não preciso passar-me um iPhone. E, tipo, encher a maioria do iPhone. E, esta semana, vou começar a gravar... A ver se começo a gravar vídeos. Ok? Porque pelo menos um por semana, portanto. E há as quartas que vou passar a sair. Ok? Como antes, antigamente, se fazia. Tipo, eu estava no primeiro início, no primeiro ano no canal. Ok? Portanto, não há grandes coleções de dizer. Ah, contei para lançar. Agora, acho que vou lançar a gravagem de uma. Acho que vai ficar sempre esse horário. Ok? E, pronto. É isto. O primeiro vídeo que me ouve é determinado. Estes últimos dois meses. Que tenho bastantes coisas. Portanto, vai ser apresentado de fora. Ok? E, pronto, gente. Quando houver mais coisas, eu volto aqui a contactar. Portanto, até já! E aí, malta. Acabei agora de almoçar. Gente, já comi e já recebi. Mas eu esqueci muito de vos mostrar o meu olho. Tipo, está bem esfumado na ponta. Estão a ver? Acho que sim. Que está bastante. Eu contei essa técnica toda no workshop de automaquinagem com a Laura. Ok? Tipo, mega. A paleta é uma descontinuada da Urban Decay. A Urban Decay foi completamente descontinuada. Estou a aproveitar para aquelas três paletas. Esta paleta é a que eu tenho há mais tempo. Só estou em erro. Já tinha para há uns três meses. Só agora que eu utilizei. Eu não vou dar. Não vou vender. Porque ela é bem boa. Então, este verão, as outras que eu tenho lá. Já não sei. Acho que são só duas, na verdade. Mas, com muito luz de verão e eu tenho melanina, eu posso usar a qualquer altura do ano. Portanto, é bacano mesmo. Super bom. E é isto, não. Claro. Este penteado, sim, fica bom. Sem os óculos, é que não. O meu cabelo secou. Depois, quando eu vou tirar o elástico, é que deve estar ainda um bocadinho rumido. Mas, depois eu tiro e deixo secar naturalmente. Em 10, 15 minutos já está seco. E, pronto. É isto, malta. Vou agora para o trabalho. Bem, gente. Já estou na sala. Pus aqui um batom. Mas, eu tenho necessidade que isto... Isto não é mata. Desilvida. Afinal. Eu acho que isto foi tipo a oferta. Isto para a tua ideia de Aluncuna. Mas, onde é que eu fui comprar um batom de Aluncuna? Devem ter oferecido-me. Quem é que me ofereces isto? Pronto. Eu vou... Não tenho espelho. Então, pus aqui... Com o meu telemóvel. Estão a ver. Pronto. Estou aqui a continuar a trabalhar. Vou, muito honestamente... Ok. Acho que agora estão aqui cabelinhos. Este é o cabelo. Uma pessoa tem cabelo baixado. E vocês não sabem bem como lidar com o vosso cabelo. Porque o vosso cabelo é que vos doma a vocês. To live. Real life. Of a girl with her curly hair. Mas, pronto. Eu também vou começar a preencher os conteúdos de fevereiro. Desculpe. Porque hoje eu já vou começar a gravar hoje. Hoje não. Este fim de semana. By the way. Estou a gostar bastante desta base. Esta base em stick da Benefit. Eu acho que com tudo está bem feito. Eu não sei se parece bem ou se não. Mais um blush e iluminador. O blush estou a faltar utilizar um antigo. Ok. Pronto. É isto. Beijos. Continuo aqui a trabalhar. E continuei a assistir tudo. Até já. Volta. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Se inscreva no canal. Bem gente, eu estou a pecado, não referi, mas eu marquei a consulta para uma psicologia, para uma psicóloga que até era antiga aluna aqui da Faculdade de Psicologia, mas telefonaram para dizer que não pode ser ela, que ela tem as facas totalmente cheias. Fico feliz por isso, significa que é muito bom sinal, e então passei para o outro no outro dia. Com o outro colega dela, que faz parte da equipa dela, para realmente ter a minha consulta, vai ser a minha primeira consulta, vai ser apaliada a minha situação psicológica. Bem, então eu já fiz isso no site, e como dá não há um cenário muito bonito, é um cenário muito grave de traumas e ansiedade. Mas pronto, eu queria também compartilhar isso com vocês, ok? Que depois para a semana, então, vai acontecer. Estou a tentar marcar as unhas, entre a nada e a outra rapariga, que já fui uma vez, ou só ganho a fazer as unhas, ok? Estou a ver como é que é, se para a semana, não é para a semana, daqui a duas semanas consigo, ou se não. Estou aqui a tentar, ok? E pronto, é isto. Entretanto, neste momento já são 20 para as 4, e pronto, uma pessoa está aqui de sem fazer asa, literalmente. Vou continuar a editar, já tive também a editar o vídeo, ok? Tenho de pensar, falta-me outro caderno, que é onde eu planeio os vídeos, o que é que eu quero fazer, sabem? E pronto, não é isto, malta. Fiquem bem ligados. E até já. E bem pessoal, são 16 horas e 10 minutos. Eu vou então agora sair daqui, já desliguei ali o ar-condicionado, e agora é ter a certeza que a porta fica trancada já, já estamos a sair. Acho que não estou esquecendo, não. Uma coisa que se não faz já estão cá, porque ficava cá, e eu vinha a buscar no parceiro, senão não estou. E pronto, vou então agora para casa, vou para o Marquês, diretamente pelo metro, e depois do Marquês apanhar o autocarro. E vou aproveitar ali para ir para a Ilha Precisa, porque a minha mãe disse que disse-me, porque a minha mãe disse-me que ela vai sair de casa. E com tal, eu preciso ir comprar pão, ok? E é isto, não está. Semana de trabalho termina, tudo em dia. Já comecei a escrever a tese. Epá, isto aqui está muito frio mesmo. Vou apressar aqui o casaco, porque está mesmo muito frio. Já está, este casaco da Primarco, 35 horas, foi a melhor compra que eu fiz da minha vida. Simplesmente pelo facto de ser um casaco super versátil, ele está em 3 estações no ano, e para além disso é cá não. Pai do leite, vou usar as minhas botas cá não, com salto. Temos as botas, vou fazer zoom, ou pelo menos tentar fazer zoom, não é? Não, são aquelas assim, já tenho há anos, na altura disse que ia tirar as branjinhas, não tirei. Continuam cá. E são, eu adoro-as, adoro. Ok, já está melhor. É este pé daqui, já está bastante melhor, ok? E pronto, estou então a sair daqui da propriedade. Tchau trabalho, até para a semana. Mas já disse, as minhas colegas falam alguma coisa durante, até voltar para o trabalho que eu faço. Normalmente, às vezes acontece, não é de tipo de, de facto, não é de tipo de todo algo habitual, mas pode acontecer. Sobretudo, por passam a nós, temos aqui um evento sobre saúde mental. Eu tive também a falar disso no meu Instagram, que já marquei a consulta, mas em vez de ter sido a uma doutora, não sei se referi a isso, e ter sido a uma doutora, que era a Catarina, vai ser pela minha outra doutora. Mas por acaso, elas são todas licenciadas, aqui na Faculdade de Psicologia, portanto, o que é bastante vixo, aqui da Universidade de Lisboa. Acho isso bastante benéfico, talvez. E pronto, não está. Estão para o marquês, aqui estão. Ou então, agora para o marquês. E até já. Alô pessoal, hoje é sexta-feira, e eu era partida de almoçar com o meu irmão, portanto, tivemos que desmarcar e ficar combinado com a próxima semana. Hoje é sexta-feira, by the way, dia 28, o meu sofrimento faz anos, um dos meus sofrimentos, não é? Agora são tantos que já não se sabe qual dos, já não se sabe a idade, só se sabe do mais velho, e já é uma sorte. Estão para umas raparigas para parar, acho que não tenho paciência. Antes de elas andarem aqui no barro, já eu andava, já eu andava. Mas pronto, fui fazer compras, vou pagar o telefone à mel, amanhã vou gravar um vídeo. Primeiro vídeo em casa, atualmente de 2022, sai na quarta-feira. Pronto, é isto. É isto. Antes de sair de casa eu lembrei-me de um vídeo que queria muito fazer, e que já estava desde o ano passado para ser feito, e não era feito. E já estava apontado, como um dos vídeos de Fevereiro. Não sei a quando é que vai sair, porque eu estou planejando a semana a semana, então, tipo, domingo ou segunda-feira planeio, tipo, coisa a semana a seguir, e é isto. Vou ir, tipo, fazendo, aos bocadinhos, eu, tipo, conto, sempre no início do mês ou no final do mês anterior, o que é que quero fazer. Vão visitar, mas depois os vídeos, acho que é melhor irem, tipo, serem programados semana a semana, e pronto, já até isto. Fiquem daí a acompanhar tudo. Alô pessoal, bem, bom dia. Boa tarde, que já é quase uma da tarde. A minha mãe não está em casa, hoje é sábado, para que conste. A mãe não está em casa, como já vai dizer, porque foi almoçar com uma amoeira lá dos bagunos. Então, nós fizemos ontem aquela receita do queijo feta, que é aquela receita do Tik Tok, que estão a ver com a massa, está com o tomate, nós fizemos com o tomate. Nós finalizamos com o tomate esta vez, mas também já fizemos com o mel fresco, que ficou mega bom. E nós, na próxima vez, vamos fazer. Ok? Nós não, a minha mãe, porque eu não faço. Eu cozinho menos, porque eu não gosto de cozinhar. Eu só gosto de comer. Aqui temos, nós fazemos tipo de um tobeleiro grande, estão a ver, para realmente ficar por vários dias, ok? Mas eu não vou já comer, é meio dia e 52, desculpem. Quase uma, como eu tinha tido há bocado. Eu vou agora, tipo, finalizar o meu cabelo, vou molhá-lo e não vou lavar. Porque hoje é sábado, só volto a lavar na segunda-feira, ok? E não fiz esta semana aquela máscara que fiz na semana passada, mas não vou fazer. Nem sei se a minha mãe tem para fazer. Vou então finalizar o meu cabelo, vou secá-lo também, que ainda é muito cedo, ok? Para eu comer. Quer dizer, eu não comi um pequeno almoço, mas estive a comer umas coisinhas. Portanto, não tenho assim muita fome agora. Até vou atrasar do cabelo, vou secá-lo com o meu difusor, ok? E depois já volto aqui a falar. Portanto, até já, mal que toá. Bem, pessoal, já tenho o cabelo minimamente feito. Eles funcionam os meus corações assim, mas eles ainda vão me ganhar algum volume. Mas só com, tipo, para ir daqui a uma hora, se calhar. Mas eu seco tipo a 90%, 25%. Depois deixo-o secar naturalmente. E o vídeo que eu vou gravar hoje não é de cabelo, mas envolve cabelo. É o vídeo de terminados, para vocês verem já para a próxima semana. Eu prometi-vos que seria o primeiro vídeo que... Quando gravasse cá em casa seria o primeiro que eu iria lançar. Porque faz sentido. Porque é de dezembro e janeiro, portanto. Portanto, em fevereiro. E, portanto, o vídeo vai sair em fevereiro. Se não estou em erro. Acho que é lá com dia 1. Mesmo. Portanto, faz sentido. Para mim. Ok. E pronto. Já tenho aqui o meu almoço. Aqui. Estão a ver. Vou comer. Eu acho que não vou comer tudo, mas pronto. E vou continuar a ver o Keeping Up with the Kardashians. Estou a ver tipo num site. 200 membros alertam na temporada 8. E que já não têm disponível depois da temporada 8. Portanto, depois tenho que ir procurar noutro site disponível a partir da temporada 9. Ok. Porque eu quero-me muito acompanhar. Estou a gostar bastante de avaliar as personagens. Eu tinha uma perspectiva completamente errada da Kim. Portanto, eu vou agora para onde é que ia comer. E ver, então, esta série. Ok. Portanto. Até já, malta. Bem, malta. Vou então agora gravar o vídeo. Fiz esta make assim. Estou a ver aqui o contorno. Acho também melhor para ver. Ok. E pus este batom bem belo. Hoje ficou assim. Neste olho fica um bocado estranho porque sujou. Com eyeliner e pronto. É tipo, só mesmo o dia. Ok. Já tenho aqui vela acesa. Aqui a luz acesa. Aqui vela acesa. Ok. Tenho estas postas de metal. Mas pronto. Não vamos relevar. Ok. Ou vamos relevar. Já sei bem como é que se diz. Ok. E pronto. Vou então agora gravar o vídeo. E depois já volto aqui a falar. Até já, malta. Bem pessoal. Acabei agora de gravar o vídeo. Espero que esteja bom. Não é? Porque não é agradável às vezes eu repetir vídeos. Já me aconselho com um vídeo ou outro. Pronto. Neste momento são 17 e 47. 17 e 47. Estão a ver? Estranho. Isto só dá mesmo quando é muito, muito perto. E depois isto, depois da câmera, ainda me dá um bocadinho a conhecer a luz. Isto já é muito tarde porque eu acho que o sol já se está quase a pôr. Ok. Eu tenho que ir comprar um tripé. Muito mais alto. Queria ver se ia aqui uma alana de chinês. Estão a ver? Vou nem gastar assim de dinheiro. Mas pronto. A minha mãe não está cá em casa porque foi à reunião do condomínio. Eu disse mesmo. Se não fosse eu vou perdido. E depois a vizinha veio cá. A vizinha que já tem alguns anos. E eu disse. Ah, a minha mãe não vai. Ela disse ok, ok. E depois a minha mãe, passado o minuto, chegou e disse. Eu vou à reunião do condomínio. E eu fiquei assim. What the fuck? Tu simplesmente dizia que não fosse. Não ias. E eu estava vendo que não ias. E agora faz-te para lá. Vai ser o quê? Tu nunca mais lá. Tu não está cheio para ser milhões. Eu já disse que eu tenho que ir por ti. E ela disse. Ah não. Eu vou porque encontrei o outro misturador. E disse que não ia. E eu fui para olhar para mim. Tipo. Ótimo para outra vez. Tipo. Tipo. Serenamente irritado. E eu só disse. E se dá-te por razão. Tu fazes parte do prédio. E tu não queres dar a tua opinião. Tu queres que te sigam por ti. Sem tal vez alguns votos. Queres que eles vão decidir por ti. Fazer aqui. No prédio. Só quando vieram outra vez. Eles aumentaram-me assim o quê. E tu não tivésseis. Uma vez não para te defender. Olha isso. Pois. É melhor isso. Minimamente. Eu acho que havia haver minimamente respeito. Vão a ver. Infelizmente não há aqui. Não é a questão dos vizinhos do prédio. Ou seja. Ana Valdeces. Vão a ver. Já nem falo. Mas realmente da pessoa que está encarregue. E que não faz. Não limpa a escada. Põe-lhe aos caixotes. À hora que queria. Às vezes nem tirava o caixote. Ficava ali de dia para dia. E isso é só extremamente nojento. Eu não consigo compreender. Eu só espero. Um dia quando eu vim ver. Na minha casa. Que tipo. Não haja esse tipo de coisas. Porque é extremamente desagradável. Na verdade. É isso. Foi um bom desabafo. Foi um bom desabafo. Entre meio que risadas. Vídeos determinados. Gravados. Vou continuar a editar. Ah. Este batom. É Boeda Girum. Este batom. Era um batom. Que ainda. Estava com outro batom. Envolvidos num papel. Portanto. Eu nunca tinha utilizado. Eu já nem me lembrava da existência. É este batom. Assim. Da MAC. Isto. Eu não percebi. Se isto era. Porque na câmera. Parece Boé Vermelho. Mas isto aqui. É um rosa. Um rosa shock. Então. Ele no meu lado. Eu não sei se fica rosa shock. Ou se fica tipo. Vermelho. Eu já não sei o que dizer. Deixem cá ver. Isto parece ser Boé Vermelho. Mas é um rosa muito avermelhado. Não é bem. Não é bem. Vermelho. Mas também não é bem rosa. É uma mistura entre os dois. Pronto. Mas só para dizer que gostei. E que tenho lá o outro. E que depois também vou utilizar o outro. Né? Mas pronto. Eu também queria vir-me já aqui despedir de vocês. Já estou quase a ficar sem bateria na câmera. E como tal. Como hoje é sábado. Vem aqui despedir-me. Eu vou fazer a minha rotina de skincare. Porque vai ser mesmo. Vai ser aos domingos. Quer dizer. Não devia ser para esta semana ainda. Devia ser só para a próxima em Fevereiro. Mas. Eu se fizer alguma coisa. Eu depois. Digo-vos. Ainda por mais. Eu tenho acabado de editar o vlog. Eu já editei tudo. Está tipo até o último dia. Que não foi tipo ontem. Foi tipo antigo. Ou tipo há dois dias. E vocês estão literalmente em cima da cadeira. Porque os meus tapés. Eu estava a dizer. Há pecado os tapés são tipo. São muito pequenos. Eu tenho que ir comprar mesmo a Vorten. Ok. E tem que ser. A Vorten. Ou então aqui a uma loja de chinês. Porque. Quer dizer. Se for numa loja de chinês. Tudo bem. Né. Não há problema. Mas pronto gente. Queria me vir aqui a despedir. Já sabem que é mesmo muito importante. Subscrevem aqui ao canal no botão vermelho. Para pertencer aqui à família. Muitos conteúdos de cabelo que a chegada vão surgir este ano. Deixar o vosso like. Também é muito importante. Para o YouTube conhecer o meu conteúdo. E passar a outras pessoas. Não se esqueçam também de comentar aqui. Que vídeos é que vocês gostariam de ver. E seguirem-me ainda pelo meu Instagram. Que é onde eu partilho as minhas coisas. Ok. Acabei de colar uma notificação de Instagram. O quão bizarro isto é. Mas pronto gente. Não se esqueçam então de fazer estes passos. Ok. Um beijinho. E vejo-vos na próxima semana. Beijos. Tchau. 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 Tchau.